A coragem de um vaqueiro em defesa do amor, João Firmino Cabral. Aqui hoje nós estamos ao vivo, dia 24 do 5 e depois esse cordel será postado de forma separada no canal de literatura de cordel Imagens do Sertão. Hamilton Antônio está aqui comigo. Boa noite meu querido, vamos lá para a leitura do romance. Quem apreciar a história de um homem forte e valente, leia esta que verá um enredo diferente falando sobre um vaqueiro forte, bravo e competente. No centro do Maranhão, em certo tempo passado, habitou um fazendeiro muito rico e respeitado, era patrão de um vaqueiro que nasceu desassombrado. Esse dito fazendeiro era o capitão Miguel, um homem muito distinto, justo, bom e fiel. Então o seu bom vaqueiro chamava-se Gabriel. Gabriel era um rapaz muito disposto e valente, na vida de pegar gado era muito competente e na hora da brigada imitava uma serpente. Em vista disso o patrão lhe dava todo o valor, sempre lhe dizia, estarei a seu dispor, em qualquer ato na vida serei o seu defensor. O vaqueiro Gabriel se sentia satisfeito e dizia com orgulho, meu patrão é o seu direito, porém encontrando um torto, de qualquer forma o ajeito. Sou apenas um vaqueiro, mas digo sem pabulagem, fale então em minha frente, não pode contar a sua vantagem, porque encontra três coisas, despreza, força e coragem. Por isso mesmo lhe digo, não tenho medo de nada, só considero o senhor e a sua família honrada, o resto mexeu comigo, enquanto a barra pesada. O fazendeiro com isso ficava regozijando, em saber que seu vaqueiro era tão desassombrado, dizia, conte comigo que estarei sempre a seu lado. Trate bem a todo mundo, em qualquer repartição, mas não guarde desaforo, nem de mim que sou patrão, em tudo pode estar certo, que tem minha proteção. Assim Gabriel vivia, feliz com o fazendeiro, mas vamos falar agora, no coronel cangaceiro, que se tornou inimigo desse valente vaqueiro. Vizinho a dita fazenda que morava Gabriel, com seu patrão estimado, o bom capitão Miguel, existia um fazendeiro muito malvado e cruel. Era Jacinto Lucena, um homem de mau coração, perverso e conquistador, desordeiro e valentão, que matar e desonrar era sua profissão. Tinha cento e dez bandidos na sua propriedade, homens maus e traiçoeiros, cheios de perversidade, que matavam qualquer um sem a menor piedade. Era a fazenda palmeira, do tal coronel Jacinto, ele dizia a seus cabras, aqui não dou água a pinto, só protejo o cabra ruim, sendo bem ou não consinto. Na fazenda de Jacinto, se chegasse um flagelado e fosse pedir emprego, ia trabalhar forçado, apanhando o dia todo com um vigia do lado. Ali por qualquer asneira, ele matava um cristão, depois cortava a cabeça e espetava no murão, no murão, para assombrar quem quisesse fazer qualquer confusão. Se o gado de outra fazenda entrasse no seu cercado e o dono fosse buscar, era preso e amarrado, perdia o boi à vida, cruelmente assassinado. Esse coronel criava uma filhinha somente, que na beleza imitava uma flor do oriente, ou os raios de Diana se opondo no ocidente. Chamava-se Bernadette, a filha do coronel, vivia prisioneira em um martírio cruel, porque o pai obrigou-a a beber a taça de fel. Além de prisioneira, tinha mais o desengano, de não se casar porque, dizia o velho tirano, você não se casa nem, mesmo com o soberano. Porque não vou criar filha, para dá-la vagabundo, por isso a mantenho presa, sem libertar um segundo, para não dar ousadia a nenhum homem do mundo. Bernadette respondia, papai tenha piedade, acabe com esse orgulho, não me prive a liberdade, veja que sou sua filha, deixe de tanta maldade. Nada peça lhe dizia, porque eu jamais lhe atendo, não quero você liberta, disse e continuo dizendo, não volto minha palavra, ainda estando morrendo. Assim a pobre mocinha sofria penosamente, e o velho continuava, batendo e matando gente, fazendo toda a maldade com o instinto de serpente. Esse velho fazendeiro, há tempos era intrigado, com o capitão Miguel, o fazendeiro falado, que do jovem Gabriel, era o patrão estimado. A intriga começou, por causa de uma questão, com um terreno vizinho, pertencente ao capitão, e o coronel pretendia, nas terras, passar a mão. O coronel orgulhoso, dizia, o terreno é meu, o capitão Miguel já sabe, que o homem daqui sou eu, e se ele fizer questão, pode dizer que morreu. Capitão Miguel não quis, jogar seu povo em perigo, apelou para a justiça, pensando mesmo consigo, o juiz tem de aprovar, que a razão está comigo. Assim, capitão Miguel, por ser bom, conceituado, foi quem ganhou a questão, como um cidadão honrado, e o coronel orgulhoso, tornou-se seu intrigado. De uma para outra fazenda, meia légua se media, tinha no meio uma cerca, que os terrenos dividia, para que entre os dois rivais, não mais houvesse a relia. Porém, de uma certa feita, um touro do capitão, fez um buraco na cerca, veloz como um furacão, foi parar no meio do gado, do coronel valentão. Quando o capitão Miguel, soube de todo o roteiro, chamou Gabriel e disse, Vista a roupa de vaqueiro, e vá buscar o meu touro, porém, leva um granadeiro. Vá armado e prevenido, e não confie em ninguém, chegue lá e pegue o touro, sem dizer nada, porém, se quiserem impedi-lo, mate e não pergunte a quem. Tendo a ordem do patrão, Gabriel se preparou, selou seu belo alazão, bem armado se montou, na casa do coronel, em pouco tempo chegou. Avistando o coronel, disse logo, eu vim buscar, um touro do meu patrão, por favor, quero pegar. Penso que seja ligeiro, não quero me demorar. O coronel respondeu, suspenda seu desaforo, fale com outra maneira, se quiser levar o touro, caso continue assim, eu mando arrancar-lhe o couro. Diga para seu patrão, que ele é mais que um maloqueiro, porque, em vez de me mandar, um cabloco verdadeiro, mandou um burro vestido, com traje de vaqueiro. Assim dizendo, chamou dez capangas no momento, e disse a ele, vocês, amarrem este cão nojento, dê-lhe uma surra, que ele deixe de ser violento. Os capangas investiram, obedecendo ao patrão, Gabriel rapidamente, botou seu punhal na mão, e disse, quem me tocar, entra de costas no chão. Um cabra dos mais afoitos, partiu como uma serpente, Gabriel meteu-lhe o aço, que furou rapidamente, ele bateu numa pedra, e morreu instantaneamente. Outro capanga partiu, para vingar o primeiro, mas Gabriel esperou, e deu-lhe um golpe certeiro. O cabra caiu berrando, igual a um pai de chiqueiro. O negro de beiço mole, partiu dizendo a seu macho, Gabriel deu o mergulho, pegou o negro por baixo, que quando soltou no chão, tinha virado no facho. Outro preto perigoso, disse, vou vingar meu mano, mas Gabriel dele um baque, com um furor tão de tirano, que o negro morreu gritando, agora entrei pelo cano. Partiu um cabra amarelo, chamado de porco espinho, mas recebeu um supapo, dado sem nenhum carinho, gritou, venha mamãe, acuda aqui seu filho. Outro bandido gritou, vou vingar meu camarada, antes de pegar o moço, levou uma apunhalada, que ainda morreu dizendo, afundou minha jangada. Outro partiu com orgulho, para matar Gabriel, o rapaz meteu o ferro, com um furor tão cruel, que o sujeito vomitou, pripa coração e fel. O coronel conhecendo, que Gabriel acabava, com a sua cabroeira, depois também o matava, inventou uma cilada, a fim de ver se escapava. Disse para Gabriel, eu não quero mais questão, pois entendi que você, na brigada é campeão, quero agora convidá-lo, para uma refeição. Pode confiar em mim, porque não sou traiçoeiro, não gosto do seu patrão, mas você é verdadeiro, tenho o prazer de almoçar, com o valente vaqueiro. Gabriel não esperava, que fosse uma traição, seguiu o coronel, penetraram no salão, até que se aproximaram, da mesa de refeição. Quando chegaram na mesa, o coronel disfarçado, disse, fique se servindo, que eu vou ali no cercado, laçar o boi para que, por você seja levado. Gabriel ficou almoçando, sem pensar numa traição, naquilo a filha do velho, apareceu no salão, com muita delicadeza, apertou a sua mão. Gabriel ficou suspenso, olhando para a donzela, porque jamais tinha visto, outra moça se tão bela, com respeito amavelmente, perguntou o nome dela. A donzela respondeu, sou Bernadeste Brandão, e vivo aqui prisioneira, sem direito a distração, vim somente defendê-lo, da mais tremenda traição. Pois papai, que é muito falso, quer fazer-lhe uma cilada, foi chamar a cabroeira, por isso vem apressada, aviso-lo que se cuide, para enfrentar a negrada. Faça assim porque gostei, da sua disposição, do seu porte, do seu jeito, estou louca de paixão, se você também me ama, receba meu coração. Gabriel disse, querida, estou muito agradecido, visto você me avisar, vou ficar mais prevenido, para mostrar seu pai, como se mata um bandido. A você ficou devendo, uma grande obrigação, porque me livrou da morte, cumprindo a sua missão, em pagamento lhe oferto, meu amor, meu coração. Bernadeste ainda disse, meu querido, meu amigo, lute com disposição, salve-se deste perigo, e depois se houver um jeito, tire-me deste castigo. Gabriel disse sorrindo, não fique preocupada, que vou esperar seu pai, enfrentar toda a negrada, no fim, se não me matarem, você será minha amada. Quando disse estas palavras, com a jovem se abraçou, já louco pela paixão, o corpo dela apertou, ela não se dominando, a boca dele beijou. A moça disse, querido, Deus uniu nosso destino, porém papai é cruel, malvado e muito ferino, possui 110 capangas, cada qual mais assassino. Gabriel disse, beijando-a, serei o seu defensor, vou lutar para tirá-la, deste inferno abrazador, enfrentarei mil capangas, somente por seu amor. Quando soltou a donzela, que foi olhando de lado, avistou o coronel, orgulhosos bem armado, por 46 capangas, ele via acompanhado. Gabriel rapidamente, pulou por uma janela, caiu atrás de uma pedra, ficou amparado nela, pensou para me matar, quem viesse desmantê-la. Lito para o coronel, previ no seu batalhão, que conhece seus canalhas, eu brigo sem munição, o beijo de Bernadette, me deu uma disposição. Já sinto com todo orgulho, gritou para a cabroeira, vamos cercar o bandido, e matá-lo na trincheira, depois queimar o cadáver, nas chamas de uma fogueira. Esse canalha safado, corajoso e atrevido, beijou-me a Bernadette, por ser ousado e bandido, agora será queimado, carovelo derretido. Gabriel também gritou, na brigada eu sou herói, meu corpo é feito de ferro, a bala bate e não dói, sou miolo de aroeira, que o cupem vê e não rói. Nessa voz um puxa-saco, avançou para o rapaz, porém Gabriel pulou, deu-lhe um soco tão voraz, que a cabeça do sujeito, foi visitar a satanás. Um tal de Chico Tingole, sujeito mal encarado, partiu de rifle na mão, porém ficou espetado, no punhal de Gabriel, nunca mais comeu guisado. Foi quando o Zé Caboré, partiu de faca na mão, porém o moço mais rápido, meteu-lhe o ferro no vão, o cabra morreu gritando, nunca mais como feijão. O outro bandido avançou, com uma fúria tirana, mas o Gabriel arrancou, agarrou, como uma sussuarana, deixou-lhe o corpo moído, como bagaço de cana. Um tal de Pedro Montorta, partiu lambendo o punhal, porém o rapaz livrou-se, deu-lhe um golpe tão fatal, que o ferro entrou no umbigo, saiu na espinha dorsal. Meteu o punhal em um outro, que morreu pedindo a vela, nisso gritou para o velho, vamos dar fim à novela, quer ver eu matar o resto, ou quer me dar a donzela? O velho disse, bandido, você venceu dessa vez, porém fique prevenido, que vai morrer sem talvez, vou buscar mais cangaceiros, me restam cinquenta e seis. Gabriel disse, covarde, pode trazer até cem, porque depois que me esquento, mate não pergunta quem, vou matar seus cabras todos, depois o mato também. O velho saiu correndo, com o resto da negrada, Gabriel ficou sozinho, gritou pela sua amada, daí a poucos minutos, a moça chegou cansada. Foi logo lhe perguntando, como se saiu na luta, Gabriel disse, eu venci, com certeza absoluta, para não perder a vida, enfrentei a força bruta. E você minha querida, se quer sair da prisão, tem que ir comigo agora, a casa do meu patrão, que lá seu pai ainda encontra, a tampa do garrafão. Pois não vou me confiar, de esperar por um bandido, já sei bem que ele é um falsário, pode ficar escondido, para matar minha traição, jamais quero ser traído. Bernadette respondeu, se você me tem amor, tire-me desta fazenda, seja lá para onde for, não quero ficar aqui, que meu pai é malfeitor. Gabriel disse, primeiro, vou cumprir outra missão, você fica me esperando, escondida no portão, preciso encontrar agora, o touro do meu patrão. Deixando a jovem esperando, e seguiu para o cercado, procurando com cuidado, até que avistou o touro, pastando no meio do gado. Gabriel deu um aboio, seguindo de uma toada, chamando o nome do boi, com sua voz moderada, o touro reconheceu, sua garganta afinada. No seu aboio ele disse, boi velho vamos embora, saia do cercado alheio, porque o seu dono chora, com saudade de você, todo dia e toda hora. Eu também senti saudade, do seu urro tão bonito, só por isso vim buscá-lo, porque já não admito, ver você no meio do gado, daquele velho maldito. Seu dono vai ter prazer, quando vira sua chegada, também vai ter a surpresa, de ver a minha namorada, quando vai saber, que o homem, sem mulher não vale nada. O touro ouvindo o aboio, obedeceu o vaqueiro, segundo a frente mansinho, como se fosse um cordeiro, parou em frente a cancela, do coronel traiçoeiro. A moça estava esperando, encostada no portão, Gabriel rapidamente, com toda disposição, pois a jovem na garupa, do seu fogoso alazão. O touro marchou na frente, do cavalo do vaqueiro, o rapaz com seu amor, na garupa do sendeiro, e em poucos tempos, chegaram, à casa do fazendeiro. O capitão Miguel, vendo aquela moça tão bela, perguntou a Gabriel, como foi essa novela, além de trazer o touro, traz também uma donzela? Gabriel disse, patrão, não fica assim espantado? Toda história tem começo, toda carta traz recado. Tenha calma que eu já vou, que eu já vou, lhe contar o resultado. Está vendo essa donzela, que está aqui ao meu lado, é filha do coronel, o seu maior intrigado, o tal Jacinto Lucena, bruto, pedante e malvado. Para trazer esta moça, foi a maior confusão, porque o velho pai dela, tentou me fazer treição, quando em defesa da vida, enfrentei um batalhão. Devo a vida a esta jovem, porque me fez avisado, se não houvesse esse aviso, eu agora era afinado, pois o coronel bandido, me pegava descuidado. Por isso que ela me fez, eu lhe fiz um juramento, por isso que ela me fez, e eu lhe fiz um juramento, de tirá-la da prisão, aquele horrível tormento, e depois me unirá com ela, nos laços do casamento. Mas sei que o velho pai dela, vem atrás com a negrada, por isso quero deixá-la, em sua casa guardada, para provar que sou o homem, vou topá-lo na estrada. Reconheço que fui eu, que criei a confusão, por isso quero ir sozinho, sem ocupar o patrão, pois não quero que o senhor, se envolva nessa questão. O capitão respondeu, Gabriel, eu sou humano, não deixo você ir só, se topar com um tirano, conheço muito Jacinto, sei o quanto é desumano. Portanto, em tudo você, já pode contar comigo, tenho 56 homens, pode levá-los consigo, são homens que com coragem, enfrentam qualquer perigo. Tocou no búzio, chamando, a sua rapaziada, chegaram 56, já prontos para a parada, um disse, graças a Deus, vamos dar uma brigada. O capitão ordenou, sigam com este rapaz, lutem na defesa dele, não deixem bandido em paz, o que correr na batalha, por favor, o que correr na batalha, por favor, não volte mais. Eis os nomes dos rapazes, que foram com Gabriel, Pedro Torto, Viramundo, Caninana e Cascavel, Papa Sangue e Sanguessuga, Cara Suja e Lambemel, Pau Furado, Lambitudo, Bacurau e Piranlampo, Topa Tudo e Cotovia, Rasga Goela e Tira Tampo, Zé Gamela e Lambibeiço, Canela Seca e Sarampo, Tiririca, Engole Cabra, Rabicho e Tamanduá, Zé Gode e Muriçoca, Gavião e Carcará, Pé de Ferro e Chico Torto, Carrapicho e Zé Prear, Capa Preta e Cafuçu, Corujão e Zé Xerém, Carrapado e Come Cru, Apaga Vela e Vitem, Briga de Foice e Peixeira, Bacamarte e Matacém, dos outros eu não me lembro, quais os seus nomes de guerra, todos gritavam contentes, gente hoje come terra, a onça vai beber água, na travessia da serra, assim Gabriel seguiu, com os homens do patrão, todos o acompanhavam, cheios de disposição, na divisa da fazenda, encontraram o batalhão, o tal coronel Jacinto, via na frente de tudo, gritou, agarre um bandido, que no momento eu ajudo, para que ele compreenda, que eu sou um velho peitudo, ele me fez pagar tudo, quanto fez na minha ausência, pois carregou minha filha, roubaram a minha paciência, também hoje eu que lhe faço, nem Deus toma providência, no momento em que agarrá-lo, já sei o que vou fazer, fico-lhe o punhal na goela, quero ver sangue correr, fazendo poça no chão, para quem quiser beber, Gabriel também gritou, aos rapazes que trazia, meninos entrem na luta, com destreza e energia, vamos mostrar Jacinto, por onde é que a gata Mia, os capangas de Jacinto, avançaram destemidos, Gabriel e seus rapazes, totalmente prevenidos, enfrentaram com coragem, o batalhão de bandidos, começou o tiroteio, balas nos ares uniam, capangas caíam mortos, outros feridos gemiam, uns marchavam para a luta, outros com medo corriam, um dos cabras de Jacinto, avançou igual a um louco, para pegar Gabriel, porém recebeu um soco, que voou e foi cair, bem na cabeça de um tuco, outro capanga partiu, parecendo furacão, um rapaz de Gabriel, pegou-lhe pelo cinturão, deu-lhe um baque, que o sujeito, vomitou o coração, partiu outro valentão, chamado Pedro Donzelo, porém recebeu um murro, na boca e ficou banguelo, porque de todos os dentes, restou somente o farelo, Gabriel pegou um negro, por nome de Zelapada, com toda a força da mão, deu nele uma apunhalada, que o preto correu três léguas, com a tripa pendurada, os companheiros do moço, gritavam entusiasmados, meu patrão descanse um pouco, estamos bem preparados, sem ajuda venceremos, esses capangas safados, Gabriel disse que nada, eu nunca senti cansaço, com capangas como esses, eu luto e não me embaraço, garanto brilhar com dez, usando somente um braço, nesse momento a batalha, continuava sangrenta, o sangue empampava a terra, a tarde estava cinzenta, na luta o rapaz gritava, quem não correr, se arrebenta, cabras gritavam morrendo, outros morriam calados, uns cortados pelas balas, diversos apunhalados, o sangue dava no joelho, por cima dos mutilados, o velho gritava, o velho gritava afoito, seguro o homem negrada, os capangas avançavam, como uma fúria danada, mas morriam de um a um, com a barriga rasgada, partiam cinco, seis, sete, bandidos contra o rapaz, mas os companheiros dele, eram valentes demais, mandavam todos levar, um abraço a satanás, um amigo do rapaz, pegou um cabra atrevido, ficou-lhe o punhal no bucho, que o cabra deu um gemido, e morreu, excomungando, a hora em que foi nascido, um cabra partiu dizendo, dessa vez eu mato tudo, em vez de matar levou, um tão pequeno cascudo, que passou mais de uma hora, cego, doido, surdo e mudo, nisso avança o chico pança, dizendo eu sou muito macho, meu couro bala não fura, é mais duro do que tacho, levou tanto apunhalada, que a pança virou um facho, teve uma sorte feliz, o bandido pechaçado, topou com os cinco punhais, por todo o seu eclas passado, gritando pelo patrão, morreu assim espetado, Gabriel gritava, Gabriel gritava velho, seja homem venha a mim, segure as armas porque, está chegando o seu fim, pois eu nunca tive pena, de matar um cabra ruim, ruim, Jacinto também gritava, hoje ninguém pede paz, do jeito que estou irado, briga até com Satanás, se meus cabras se acabarem, eu corro e vou buscar mais, Gabriel disse é melhor, você sair na carreira, voltar para sua casa, deixar essa cabroeira, para não ser espetado, na ponta de uma peixeira, o velho disse essa não, morro sem me acovardar, quem conversa perde tempo, avance e venha lutar, se eu morrer nessa batalha, um inferno é meu lugar, gritando mais enfurecido, anima rapaziada, vamos pegar esse cabra, com essa corja safada, ganham dois contos de réis, quem não correr da parada, havia capanga que morria, até por um conto, nessa voz partia louco, mas tinha logo o desconto, soco o tiro punhalada, morria ou corria tonto, coronar Jacinto vento, vendo o seu batalhão perdido, entre feridos e mortos, chamou a parte de um bandido, e tramou uma cilada, dizendo neste sentido, você deixa os companheiros, no meio da luta empreitidos, vá lá na minha fazenda, traga o resto dos bandidos, cerque os nossos inimigos, enquanto estão distraídos, ainda existe 18, traga tudo bem armado, venha pelo lado oposto, com o grupo preparado, eu quero ver Gabriel, completamente cercado, o capanga foi cumprir, a ordem do seu patrão, num cavalo corredor, saiu como um furacão, chegou na outra fazenda, esbarrou no barracão, disse para os seus colegas, que o velho estava em perigo, e tinha mandado a ordem, que ele seguisse consigo, para que todos unidos, enfrentassem o inimigo, os cabras se prepararam, com armas e munição, seguiram apreciadamente, todos na mesma intenção, para morrer se preciso, em defesa do patrão, chegaram ao local da luta, o velho estava apertado, porque os cabras que trouxe, já se haviam acabado, porém vendo a nova turma, ficou bastante animado, gritou para Gabriel, tome cuidado bandido, o meu ressurso chegou, o meu reforço chegou, completamente munido, você está liquidado, o seu povo está perdido, Gabriel disse assassino, os cabras que você tem, vão ser todos liquidados, não vai escapar ninguém, para não ser tão safado, você vai morrer também, nessa voz de Gabriel, os capangas avançaram, com os amigos do moço, no combate se toparam, muitos caíram morrendo, quando as balas se cruzaram, com meia hora de luta, acabou-se a munição, nem de um lado, nem do outro, faltava disposição, o velho gritava afoito, vamos dar fim a questão, quando o bandido avançava, era furado no peito, os homens de Gabriel, furavam com muito jeito, os capangas espetados, iam caindo de eito, um capanga conhecido, por sabino do lapão, partiu para Gabriel, porém levou um balão, que voou como foguete, depois lascou-se no chão, Pedro Sem Norte partiu, com enorme lambedeira, um amigo do rapaz, por trás e deu-lhe uma rasteira, que ele caiu do strepado, na sua própria peixeira, o capanga perigoso, chamado Juca Fiel, avançou contra o rapaz, brabo como uma cascavel, mas espetou-se na ponta, do punhal de Gabriel, o velho já se encontrava, com cinco cabras somente, esses foram logo presos, atados numa corrente, enquanto o velho pulava, virado numa serpente, dos amigos do rapaz, somente três faleceram, do velho quarenta e cinco, nesse combate morreram, ficaram treze feridos, foram muitos que correram, já cinto mesmo sozinho, ainda gritava assim, Gabriel se tem coragem, pega a arma e vem a mim, pois quero ver de nós dois, quem primeiro leva fim, assim dizendo partiu, sacando o grande punhal, mas Gabriel agarrou, deu-lhe uma queda brutal, tomou-lhe a arma da mão, jogou-a no matagal, antes dele levantar-se, Gabriel logo amarrou, com uma corda bem grossa, pelo pescoço laçou, puxado atrás do cavalo, para a fazenda levou, quando chegou na fazenda, já sendo todo amarrado, que foi avistando a filha, na casa do intrigado, teve uma raiva tão grande, que morreu estuporado, o capitão Miguel disse, ele morreu porque quis, Gabriel você agora, mande chamar o juiz, case-se com Bernadette, e vá viver bem feliz, Gabriel e Bernadette, cheios de contentamento, na casa do capitão, a festa deram andamento, com quatro dias depois, celebrou-se o casamento, foi assim que Gabriel, incansável lutador, resistiu com um heroísmo, mostrou todo o seu valor, isso porque foi valente, no fim ganhou de presente, o seu verdadeiro amor, literatura de Cordel, imagens do sertão, a coragem de um vaqueiro, em defesa do amor, aqui o acróstico, do autor, o autor, João Firmino Cabral.